Tomai, comei isto do meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o caso dizendo, este caso é o novo testamento do meu Senhor. Fazer isto, todas as vezes que bebejo, em memória de mim. Porque todas as vezes que bebejo este pão, comer este pão, bebejo este caso, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este caso do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o que devemos fazer aqui agora, pois o homem, e assim mesmo, examine-se, pois, o homem é assim mesmo, e assim coma deste pão, que não põe qualquer agora, e beba deste caso, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo como discernindo. Por causa disso, há entre vós, fracos, doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, quer dizer, vamos nos ajuntar para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, como sacada, para que nos não ajunteis para a condenação. Contra as demais coisas, ordena-las-ei, quando for ter convosco. A palavra de Deus, para a igreja de Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Amém.